O que é o Messagero de Allah? E aí Sayyidina Khudhaifa falou desse fitna que a gente vive hoje, fitna de um homem com a sua própria família, fitna de um homem com a sua própria riqueza, fitna de um homem com os seus próprios filhos. Ele disse, não é isso que eu quero. Eu quero aquela fitna que se assemelha às ondas do mar que devasta uma grande cidade. Veja só esse tipo de fitna. Sayyidina Khudhaifa disse para Amir al-Mu'minina, Umar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala, e a Amir al-Mu'minina, tu não tens que te preocupar com esta fitna, porque entre você e esta fitna existe uma porta, salada, existe uma porta que não irá te atingir. Umar ibn al-Khattab, ela era a porta. Quando saiu Umar, a fitna entrou no meio dos muçulmanos. E a primeira fitna, como disse Sayyidina Khudhaifa ibn Yaman, a primeira fitna, a ouvalo fitna, o martírio de Sayyidina Uthman ibn Afan. E a última fitna, chama-se Masih Dajjal, é Dajjal. Para nós muçulmanos, a primeira fitna que aconteceu, maior, é o martírio de Sayyidina Uthman ibn Afan, radiallahu ta'ala. A última fitna, será o anticristo, o Dajjal. Nós muçulmanos ouvimos as pessoas a falarem, onde estava Sayyidina Ali, por exemplo, Onde estava Sayyidina Ali, quando Sayyidina Uthman ibn Afan, radiallahu ta'ala, a sua casa estava selada, ou estava cercada? Onde estava Sayyidina Ali? Por que que não protegeram os muçulmanos? Por que que não protegeram o Khalifa, do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam? Por que que as pessoas foram cercar a sua casa? Por que que essas pessoas invadiram a sua casa? E as pessoas escreveram muitas histórias a falarem dos companheiros de Rasulullah. E muitas pessoas acham que os companheiros de Rasulullah pensam de forma política. E a maneira como eles estavam a pensar, a luta deles era sobre o Khalifado. Era como Sayyidina Ali, eles escreveram até, que Sayyidina Ali, radiallahu ta'ala, apoiou aquele movimento rebelde contra Sayyidina Uthman. E as pessoas não procuram primeiro analisar quem eram os companheiros de Rasulullah. Eles pensam que os companheiros de Rasulullah tinham a mesma mentalidade que a nossa. Acreditem lá, meus queridos e amados irmãos. Sayyidina Ali, ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala, anhu ardah, tal como consta no mustadra de Imam al-Hakim. Sayyidina Ali, radiallahu ta'ala, anhu ardah, saiu com 700 homens até a casa do Khalifa, Uthman ibn Afan, e disse para ele, levou os seus filhos, Hassan, Hussein, para a casa do Khalifa. E encontraram Sayyidina Uthman ibn Afan, e disseram, Ya Amir al-Mu'minin, murna anu qatila ha'ulah. Oh Amir al-Mu'minin, oh líder dos crentes, ordena-nos para que a gente combate aqueles. Esses irão te matar, ya Khalifata, Rasulullah. E ele disse, Sayyidina Uthman ibn Afan, quem está lá, Sayyidina Ali, radiallahu ta'ala, anhu ardah, a pedir quem? Ao Khalifa. Que desse uma horda, Wallahi, se ele tivesse ordenado para combate, seriam combatidos aqueles homens. Mas Sayyidina Uthman ibn Afan, e disse, todo aquele que tem direito sobre mim, ou aquele que eu tenho direito sobre ele, que tenha sua espada, por favor, que volte para a sua casa. Não quero me encontrar com Allah, enquanto no meu pescoço tem sangue para eu ter matado um homem musulmano. Voltem para as vossas casas. Então disseram para Amir al-Mu'minin, Uthman ibn Afan, então vai para a Síria, onde está Mu'awiyah ibn Afan, vai ficar lá. Lá a situação está boa. E ele disse, Nunca fui daqueles que escolhi uma aproximação, ou vizinho, ou estar ao lado de alguém, para além do mensageiro de Allah. O profeta está em Madinah, por que eu vou fugir? Pediram a ele, então faça o seguinte, ordene para que você tenha homens para te protegerem, seguranças. E ele disse, por acaso vocês pretendem atormentar os companheiros do profeta Muhammad em Madinah, dentre os muhajirinas de Uzzansar? Então eles irão te matar? Hasbiallahu a ni'ma al-Waqil. Hasbiallahu a ni'ma al-Waqil. Sayyidina Uthman ibn Afan ficou lá dentro. Quando Sayyidina Ali foi à mesquita, cinco dias, como dissemos ontem, cinco dias, enquanto al-Ghafiqiyu, aquele que era o assassino, estava no comando. Enquanto Sayyidina Uthman estava no cerco daqueles bandidos hipócritas, Sayyidina Ali entrou na mesquita. Veja isso no mustadra do imam al-Hakim, entrou na mesquita e ele disse, as pessoas disseram, Ya Ali, dirija o salat. O Allah, ele respondeu, juro por Allah, não sou capaz de dirigir o salat enquanto o imam está em cerco. Negou de dirigir o salat. As pessoas põem Sayyidina Ali com Sayyidina Uthman como se fossem inimigos de poder. As pessoas estão a pensar que eles pensavam no poder, eu quero comprar o poder, quer dizer, pensam que Sayyidina Ali, a vida dele era pensar, quando é que eu vou ser califa? Quando é que eu vou ser califa? E isso que está escrito aí nas internets, aí as pessoas vão lendo, pensam que o combate entre esses homens era sobre o poder. Estão a querer passar essa mentalidade nos muçulmanos? Aqueles eram alunos de Rasulullah. Nós dizem que Sayyidina Uthman bin Afan, radiyallahu ta'ala, foi assassinado, escutaram o que Sayyidina Ali fez. Fez a súplica, quem disse isso? E Kaysi bin Ubbade. Ele disse, escutei Ali radiyallahu ta'ala, o arda a dizer, Allahumma inni abbarau ilayka mindani Uthman. Oh Allah, eu me distancio a ti contra aquele que matou Uthman. O sangue de Uthman é inocente. Allahumma, oh Allah, eu me distancio a ti contra todo aquele que matou Uthman. O sangue de Uthman é um sangue inocente, morreu injustamente. E as pessoas foram buscar Sayyidina Ali, escutar bem, foram buscar Sayyidina Ali e dizer, olha, toma o califado. Sayyidina Uthman ainda não havia sido enterrado. Escutaram o que Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala, anhu arda, respondeu, ele disse, Fawallah, eu juro por Allah, inni astahi minallah, eu sinto vergonha de tomar o califado, enquanto aquele homem que o profeta Muhammad sallallahu alaihi sallam disse sobre ele, Allah astahi minrajulinta astahi minhumul malayika, por acaso eu não me envergonho diante de um homem que os anjos se envergonham diante dele, Uthman ibn Afan. Como é que eu vou ser nomeado califa, enquanto Uthman ibn Afan ainda não foi enterrado? Eu tenho vergonha. Quando enterou-se Sayyidina Uthman ibn Afan, as pessoas foram ter conseguido na Ali, radiyallahu ta'ala, Uthman já foi enterrado. Agora podemos te nomear califa? Fejo dua, Allahumma khudu minni li Uthman, oh Allah, tomei de mim junto de Uthman, façai a minha missão junto da missão de Sayyidina Uthman. Nós estamos inventando histórias que vemos aí, muitos aí, as pessoas começam a ler como se o problema era califado. As pessoas queriam ser califa. Ali queria ser califa. Não, não é verdade. Esses que falam isso não estão a procurar, são políticos que escrevem tudo politicamente. Eles pensam politicamente, escrevem politicamente os assuntos, como se os companheiros de Rasulullah estivessem a lutar pela política, queriam poder. Não. O que eles queriam era agradar a Allah. Primeiro lugar, quando Sayyidina Uthman Ibn Afan, radiyallahu ta'ala, em hua ardah, foi enterrado, Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala, em hua ardah, tomou o califado. Um, como dissemos ontem, Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Muawiyah na Síria, não votou no Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala. Por quê? Queria o califado? Não, jamais. Não queria o califado. Sayyidina Muawiyah na Síria, recebeu a camisa, recebeu a roupa de Sayyidina Uthman, cheia de sangue. Recebeu os dedos da Naila, esposa de Sayyidina Uthman, quando ela estava a proteger, no momento em que os bandidos, os hipócritas, entraram no quarto de Sayyidina Uthman, cortaram os dedos dela. Ela estava a proteger o marido. Então, ela mandou isso para Sayyidina quem? Para Sayyidina Muawiyah na Síria. Sayyidina Muawiyah pôs assim no mimbar. Vejam o que eles fizeram com Uthman. Vejam o que eles fizeram com Uthman. E aí, Sayyidina Muawiyah não votou no Sayyidina Ali. Por quê? Não votou porque ele queria que Sayyidina Ali primeiro responsabilizasse. E essa tarefa de responsabilizar os assassinos de Sayyidina Uthman, Muawiyah, tinha mais direito pela sua aproximação com Sayyidina Uthman. Por esse motivo só. E ele perguntou às pessoas da Síria, neste momento, votamos no Sayyidina Ali ou pedimos a Sayyidina Ali porque ele não tem homens, provavelmente. É um novo califa. Então, nós temos condições de responsabilizar esses bandidos assassinos. E aí, todos da Síria votaram a Sayyidina Muawiyah. Não como califa. Não como califa. Como homem que seria encarregado na responsabilização daqueles que mataram a Sayyidina Uthman e Ben Affan. Sayyidina Ali rejeitou e ele rejeitou. E aí, ninguém aqui... Estamos no momento da fitna, meus queridos e amados irmãos. Sayyidina Ali disse Quando foi martirizado o Uthman, a minha cabeça ficou como poxa. Ficou assim. Perturbado. Não está a saber o que ia acontecer naquela altura. O que eu ia fazer. Estava tudo descomandado. Os companheiros de Rasulullah lutaram entre Sayyidina Uthman e Sayyidina Muawiyah. E essa luta aqui não era por causa, vamos lá, de poder. Era por causa da responsabilização daqueles que eram o quê? Assassinos de quem? Sayyidina Uthman e Ben Affan. Como eu vos disse ontem, e apareceu um outro grupo, já esse é o terceiro grupo. Esse grupo é o grupo dos Hawarides, que rebelou-se contra Sayyidina Ali. Era um grupo que apoiava Ali, que falava em nome de Ali, vivia em nome de Ali, mas o mesmo grupo rebelou-se contra... Por que nós estamos a falar isso? Porque há pessoas que não entenderam porquê que houve martírio de Imam Hussein. Então, para você entender o que aconteceu no martírio de Imam Hussein, você precisa muito recuar atrás, depois você perceber qual era a posição de Muawiyah e porquê que Sayyidina Muawiyah Ibn Abi Sufyan nomeou o seu filho, Yazid Ibn Muawiyah, como califa, como seu sucessor. Para você perceber, então começa daqui e vai para frente. Inshallah, para semane, e juzakum Allah khair.